Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou ensinar você a inverter os acordes. Vou fazer um convite para você começar a tocar alguns acordes invertidos. Eu vou ensinar também como criar grooves em cima das inversões e quais são os tipos de harmonias que isso acontece. Vou citar aqui alguns exemplos, vou dar alguns exercícios para vocês fazerem também em cima de algumas harmonias e vou propor algumas soluções em que a gente pode inverter o acorde ou até mesmo fazer um baixo pedal. Então essa é uma aula que eu sei que tem muita gente que ainda não fez isso, nunca tocou um acorde invertido de propósito. Assim, vou trocar aqui a tônica. Então esse é um convite para você começar a inverter os acordes. Eu sei que vai ter gente que vai fazer aquela piadinha de quando o baixista erra ele está invertendo o acorde. Então eu já deixei aqui separado para você parar com isso, porque é brincadeira. Mas não faça isso, não tem nada a ver, isso não tem o menor cabimento. Vamos começar agora a fazer isso com consciência. Eu sei que tem muita gente que só toca o que está do lado direito da barra do acorde, né? Então tem lá dó barra mi. Não é só tocar o mi e já era. Eu quero aqui ensinar você a fazer toda a estrutura, ver todas as notas que você pode tocar e também ensinar você a fazer as próprias inversões. Você vê qual é o caso que você pode inverter um acorde na sua banda, enfim, quando você estiver fazendo um arranjo. Meu nome é Renato Leite, sou músico formado, baixista profissional. Você está na série certa para aprender baixo desde o início e virar um baixista consciente. Tudo que eu peço é que você curta, compartilhe, clica no sininho aí. Por favor, vamos ajudar. Manda para os amigos para que essa playlist seja longa e duradoura. Então chega de brincadeira, vamos começar. Bom, primeira coisa, o que é a inversão? É quando você toca alguma nota que não seja a fundamental do acorde. Então se você tem uma tríade de dó, mi, sol, você pode tocar o baixo em mi, enquanto esse acorde estiver acontecendo. Ao fazer isso, você está invertendo o acorde. O que acontece? Pensa que esse dó agora vai estar na oitava. Você vai ter que tocar as três notas do mesmo jeito. Então agora a nota mais grave vai ficar o mi, sol e o dó na ponta. Olha só que legal. Você mudou o som, né? Antes o som era isso aqui, ó. Agora o som é isso. Mudou a relação intervalar do acorde. Antes você tocava uma terça maior, depois uma terça menor. Agora você toca primeiro uma terça menor e depois uma quarta justa. Eu estou tocando aqui a primeira inversão da tríade de dó maior. Você também pode tocar a segunda inversão, que agora vai ser com o baixo em sol. Vai ser sol, depois o dó. E agora eu vou precisar o oitavar, o mi. Então ficou... Então ficou, ó. Dó, mi, sol. Mi, sol, dó. Sol, dó, mi. Então dá pra fazer esses três desenhos aqui. Isso é muito legal. É muito importante. Porque para pra pensar como é que um pianista toca. O pianista aprende isso desde o começo. E o baixista fica totalmente defasado nessa matéria. Por causa do seguinte. O cara toca um dó. Aí depois ele vai tocar um fá. Ele não vai fazer isso aqui, ó. O pianista não faz isso, né? O cara toca um acorde aqui. Depois outro aqui. Não, né? Ele toca aqui. Depois pra tocar o fá, ele só arruma ali as notas. E toca de novo e vai dar certo. Quando você vai escrever um arranjo pra coral, um arranjo pra quarteto de cordas, uma orquestra. Você vê que eles não ficam todos os instrumentos pulando paralelamente. Quando você faz a orquestração, sempre envolve você mexer com as inversões dos acordes. Então, dó. Se eu quiser ir pro fá, ó. Eu posso ficar na mesma região. Eu tô tocando fá na segunda inversão. Poderia tocar ele aqui também. Só que daí eu toco o dó aqui, ó. Tô tocando dó. Fá. Dó. Fá. Fazer o dó na primeira inversão. E aí o fá. Legal? Viu? Tá vendo? Tô tocando só dois acordes. Só que eu montei várias aberturas diferentes aqui por causa das inversões. Então, isso é bem legal pra você memorizar. Então, fazer com todas as tríades. Então, a maior ficou. Fundamental. Terça. Quinta. Primeira formação. Posição fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Se quiser fazer oitava, acho que é legal fazer isso aqui, ó. Parece final de algum hino, né? Aí, tríade menor. Fundamental. Terça menor. Quinta. Essa é a posição fundamental. Agora, a primeira inversão fica. Fica uma terça maior e depois uma quarta justa. E agora aqui. Certo? Por exemplo. Segunda inversão da tríade menor. Tá vendo? Põe no ouvido isso. Aí. Então ficou. Mesma coisa. Vale pro diminuto. Que vai ficar. Então ficou. Fundamental. Terça menor. Quinta diminuta. Oitava. Quinta diminuta. Fundamental. Terça. Beleza? Como é que você escreve isso? É daquele jeito que eu falei ali no começo da aula. Então, você vai usar as barras. Como assim? Isso aqui é dó. Cm. Dó menor. Agora aqui, ó. É Cm com baixo em Mi bemol. Isso aqui depois a gente vai ver que isso gera uma falsa inversão. Esse acorde menor com baixo na terça. Ele não soa menor com baixo na terça. Ele acaba virando um acorde maior. O Mi bemol acaba virando a tônica. Agora aqui. O que seria aqui? Dó menor com baixo na terça. Dó menor com baixo em Sol. Certo? E Dó menor de novo. Mesma coisa. Vale pros diminutos. A tríade diminuto, você vê que ele tem inversões. Por que ele tem inversões da tríade diminuta? Porque não tem sétima. Agora, se você pegar aquele acorde diminuto com sétima diminuta, a tétra de diminuta, esse não tem inversões. Por que? Ele é um acorde simétrico. Tudo que é simétrico não gera modos nem inversões. Por que? Tudo é igual, né? Então, se você pegar essa tétra de diminuta e procurar as inversões dele, vai ser sempre o mesmo som, porque vai manter a mesma estrutura intervalar. Porém, a tríade diminuta, essa sim tem inversões, porque ele não tem sétima. Então, ó. Tá bom? Agora, a aumentada. A aumentada não tem inversões, porque tá aí um acorde simétrico. Então, você tem fundamental, terça maior e quinta aumentada. Se você montar a inversão dele, olha o que acontece. Você está montando a inversão que é igual. Então, ele vai manter a estrutura. Aquela mesma coisa que eu acabei de falar sobre o diminuto, sobre a tétra de diminuta, vai acontecer na tríade aumentada. Então, ela é infinita, né? Porque, ó, se você pegar a terça maior, depois a terça da terça, depois a terça da terça, você voltou para a oitava. Então, ele fica sempre infinito. É um acorde simétrico. O que acontece aqui, ó? Fica dó, mi, sol sustenido. Mi, sol sustenido, dó. Sol sustenido, dó, mi. Dó, mi, sol sustenido. Esse é aquele acorde que, quando aparece, o cara faz isso aqui, né? E sempre vai dar certo, né? Porque é o mesmo desenho. Eu lembro que eu era moleque, estava tocando na banda de baile, e eu descobri que tinha esse acorde numa música do Lou Santos. Adivinha o que eu fiz? E a gente vive junto. Demitido. Brincadeira. Não, fiz uma vez, legal, né? Gostaram, daí eu fiz de novo, daí ficaram braus. A lição que eu daria é, não faça isso numa música dessas, né? E se fizer, não repita. Brincadeiras à parte, mas você agora tem uma opção de frase. Cabe ao bom senso fazer. Por exemplo, caberia muito numa música instrumental, ou então se você for frasear em cima de um negócio, às vezes fica legal, tá bom? Exercício número 1 da aula. Vou fazer o dó maior que vira fá por todo o braço. Só para você ter isso mapeado, eu acho que é o primeiro passo para você fazer isso. Então, ó. Dó, mi, sol. Certo? Ele vai virar dó, fá, lá. Então, o primeiro acorde... Soa feio nessa região, né? É só um exercício. Então, dó maior. Toquei dó, terça e quinta na corda solta. Agora ele vai virar fá. Fá na segunda inversão. Agora dó. Na primeira inversão. Ficou mi, sol, dó. Uma pestaninha aqui, ó. Tá vendo? Aí ele vai virar fá. Fá na primeira posição, na posição fundamental. Agora eu vou vir para a segunda inversão do dó. Certo? E ele vai virar o fá na segunda. Ou pode virar o fá na primeira. Quer ver? Então você está aqui com o dó na segunda inversão. Você pode cair no fá na posição fundamental também. É uma opção. Volta para ele. Dó na segunda inversão. Fá na primeira inversão. Dó na segunda inversão. Fá na posição fundamental. Beleza. Estamos aqui. Fá. Agora vamos voltar para o dó. Igualzinho o que eu estava fazendo ali no começo. Certo? Então agora você não vai mais fazer isso aqui, né? Certo? Nem no baixo, nem no violão. Se você pegar um violão, agora você já consegue tirar uma ondinha. Com acordezinhos mais básicos. Não são acordes legais para fazer no violão. Mas já dá para fazer algum tipo de acorde. Viu que legal isso aqui? Isso é muito bacana. É muito importante. Você já deve ter percebido. Quando você toca com um guitarrista bom. Ele não faz aqueles acordes mais bobões assim, né? Aqueles acordes básicos. Claro que às vezes no rock and roll funciona. Se você tocar um sol maior. Tal. Fica legal. Mas às vezes você vai tocar uma coisa mais groove. Uma coisa mais pop. Você vê que o guitarrista é malaco. Ele já está com uma inversão ali. Por quê? Você está tocando a tônica. Então ele não precisa tocar a tônica mais. Então ele deixa a nota mais grave. Para alguma outra nota que vai embolar menos com o baixo. Então se você está tocando sol. Ele está tocando um solzinho ali no agudo. Por isso também que é difícil às vezes você tocar com esses caras. Se você é mais iniciante. Você vai tocar por exemplo com o cara do cavaquinho. O cara do cavaquinho inverte tudo. Aí você não consegue ouvir a harmonia. Você tem que estar com o ouvido muito ninja. Para conseguir sacar harmonias com essas inversões. Tá bom? Vamos para as tétrades. Aqui é uma coisa que a gente está muito em casa. Por causa dos proto shapes. Então com o baixo na sétima. É uma coisa que a gente sempre fez. E baixo na quinta. Baixo na terça. A gente sempre fez também. Então a gente está há bastante tempo já fazendo isso. Por exemplo. A gente vai tocar um dó. A gente não começa do dó. A gente começa da sétima. Então sétima. Dó. Terça. Quinta. Sétima. Dó. Com isso a gente ganha também. O que a gente sabe. Terça. Quinta. Sétima. Tônica. Isso aqui é um dó set mais. Não soa tanto dó set mais. Parece arquivo X. Ou Stranger Things. Que é basicamente a mesma trilha. Aí. Isso aqui é um dó set mais. Só que invertido com baixo na terça. Então isso é uma coisa que a gente já tem mais familiaridade. Vamos fazer pelo campo harmônico? Dó. Proto shape. Legal. Vamos pegar da terça. O proto shape volta. Então temos proto shape na tônica. Temos proto shape na terça. Agora a quinta. E aí volta o proto shape de novo na tônica. Então é uma coisa que a gente já está bem mapeado. Bem. Já está bem na nossa cabeça. Tô com uma nona aqui. Aqui que é o lugar certo. Vamos ver um caso de harmonia que aparece uma inversão. Que é muito clássico. Tem muitos lugares. Só que todo mundo toca isso. Às vezes fazendo besteira. Por exemplo. Essa harmonia aqui. Ré. Agora. Lá com baixo dó sustenido. Si menor. Isso aqui tem muitos lugares. Isso sempre aparece. O que acontece? O sujeito toca isso aqui. Ré. Depois ele decora. Aqui é o dó sustenido. Dó sustenido o que? Não sei. Aí o cara pensa assim. Ah, sei lá. Maior, né? Toca as outras notas. E aí dá errado. Então você tem que parar com isso já. Tem que saber todas as notas do que você está tocando. Tem muito baixista que é assim, né? Você pergunta para o cara. O que é acorde aí? O cara é ré. Não. Ré o que? Maior, menor. Você tem que saber todas as notas que você pode tocar. Qual a escala que você vai pôr nesse acorde. Porque se você quiser frasear, só assim que vai dar certo, né? Se não, vai ser um chute ali. Geralmente vai dar o quadradinho do erro ali, né? O que acontece? Vamos fazer aqui, ó. Então em ré maior. Esse é o 1 do campo harmônico. Aqui eu caí sobre o 7. E aqui sobre o 6. Essa é uma harmonia muito comum. Trata-se de um clichê harmônico. Você vai encontrar isso aqui no sertanejo, dentro do metal, dentro do pop, dentro de qualquer lugar. Isso aqui tem em todo tipo de música. Por isso que é uma coisa que às vezes a galera fala. Como é que se faz pra ser um músico versátil? Você vai ver que as estruturas harmônicas estão em todos os estilos. Isso aqui é muito comum em várias cadências, várias caídas de várias músicas, né? Você tá no 1. Aí você vem pra esse lugar aqui que é o 7. E aí é a hora que você fica confuso. E é a hora que geralmente a pessoa faz besteira. E o 6. Você sabe que aqui no 1 você vai pôr o jônio. Estamos no campo harmônico de ré. Aqui, aqui é o momento que a gente vai resolver agora. E aqui é o 6. Isso aqui você vai pôr o e óleo. Aqui a tonalidade relativa menor. Legal. E esse cara aqui, né? O que esse cara faz aqui? Esse cara é um lá 7 com baixo na terça. Ou é um lá maior triádico, sem a sétima, com baixo na terça. Então estamos aqui em ré. Aí depois a gente vira pro lá. E depois pro si. Porém o baixista, ele encortou o caminho. Ele achou melhor. Ele inverteu o acorde. Porque fica mais melódico. Não só o baixista, né? O pianista, quando ele vai tocar, ele faz isso com a mão esquerda. O cara, quando vai escrever pro orquestra, ele vai falar. Meu, por que que... Por que que eu não ponho baixo aqui, né? Acaba virando uma coisa normal. Na própria partitura você vai achar mais natural fazer isso. Porque é um caminho mais melódico pro baixo, né? Ao invés de ele fazer. Ele vai fazer. Então você encurtou o caminho. Esse é o caso número 1 das inversões. A gente vai inverter acorde pra gente cair na nota que está mais próxima. É aquela mesma aplicação do walking bass, do grau conjunto. Que é assim. Mudou de acorde, em vez da gente pular, a gente cai na nota que está do lado. Às vezes é a terça, às vezes é a quinta. Então esse cara aqui sendo um Lá com baixo em Dó sustenido, como é que a gente pode tocar ele? Ele é a terça, aqui é a quinta, e aqui é a tônica. Aqui também é a tônica. E se eu tocar a tônica, o que que acontece? Você vai acabar desinvertendo o acorde. Se você tocar ele na cabeça, você vai desinverter. O que que acontece com isso? Vai mudar o som. Às vezes vai ficar estranho. Do mesmo jeito que quando você inverte, às vezes as pessoas não gostam. Você desinverter pode ser uma coisa ruim pra harmonia. Então eu sugiro você fazer o que? Você toca aqui, depois você toca aqui. Quais são as notas que você pode variar? Você tem isso aqui como variação. Certo? Ou, eu gosto muito desse aqui também. Então, eu estou em Ré. Esse é muito bom. Então, Ré. Ré maior. Lá com baixo em Dó sustenido. Ré. Agora aqui, Lá. Quinta. Tônica. Isso é muito legal. Então, Ré. Quinta. Agora eu estou nesse cara aqui. O que que eu toco? Mantenho. Faz isso. Por quê? Esse cara é a tônica. Antes o Ré é a tônica. O Lá é a quinta. Agora, o Lá é a tônica. Esse cara é a terça. Esse é o erro que todo baixista comete. Por que que o cara faz? O cara faz o seguinte, né? Ré. Aqui é Dó sustenido. Dó sustenido o quê? Sei lá, cara. É Dó sustenido aqui. Taca a quinta nele. Aí ficou bonito. Aí explodiu tudo, cara. E eu vejo muita gente fazendo isso. E aí dá ruim. Ou então eu estou aqui. Vamos tocar a terça. Que terça? Ah, toca a tríade menor aqui, né? Vai dar errado, tá ligado? Então, essa é a inversão perigosa de fazer. Essa é a inversão que você pode criar quando ela não tem. Tem muita música que o cara tocou assim, né? Então você pode inverter. Fica diferente o som. O que que vai acontecer aí? Aí vai depender muito da sua banda, cara. Sua banda, às vezes, pode ser formada por músicos excelentes. A galera vai ouvir. Vai falar, ó, que malandrinho. Inverteu o acorde. Ou então não. O cara vai falar, é, tá errado. Aí é um lá. Aí você vai falar, pois é, cara. Eu sei, eu estou invertendo. E não é aquela piadinha que você está errando. Você está acertando. Só que, às vezes, a galera não entende. E já aconteceu. Às vezes, pô, estou fazendo uma inversão plausível aqui, tá ligado? E, às vezes, a galera acaba não curtindo, né? Acaba achando estranho. Então, esse é um caso muito comum. Você pode inverter o baixo pensando numa nota que está próxima. Eu acho que um caso muito clássico desse é o Sweet Home Alabama Barra Sweet Iron Mind, né? Que você vai tocar Ré maior, Dó maior e Sol. O que você pode fazer? Pode inverter aí. Então, Ré maior. Aí, Dó. Na hora do Sol, você toca o Si. Isso é muito comum de fazer. Eu aprendi esse desenho com a música do Jota Quest. Quando eu toquei fácil, eu aprendi, ó. Sol maior. Aí era Ré com baixo e Fá sustenido. Foi ali que eu aprendi essa inversão. Isso na década de 2000 e pouquinho, né? Faz tempo. Voltando aqui para o que a gente estava falando. Ó, Ré. Voltei para o Dó. Aí, o próximo acorde, em vez de eu pular para o Sol, eu inverto para o Si. É muito comum você tocar a terça E depois a tônica, para dar uma relaxada. E se fizer o contrário? Você pode tocar a tônica. Soa muito mais de boa, né? Muito mais suave, muito mais tranquilo. Não soa inversão, na minha opinião. E para a sua inversão, você tem que tocar essa nota na cabeça do tempo. Que é aí que vai a galera deixar em choque mesmo. Então, ó, você está tocando o Sol, o Ré, Dó, você quer o Sol. Beleza? Aí, ó. E se eu fizer isso aqui, ó? Parece só uma frase. Não parece que você inverteu o acorde. Parece que você tocou a tônica. Depois você foi para alguma outra nota. Que já é o normal. Então, para a sua inversão, você tem que tocar no tempo 1 do acorde, na cabeça ali, a inversão. A nota que você quer tocar. Então, é só você tocar o que está na direita da barra ali. Sol, barra, Si. Você toca o Si. Não é assim mais, né? Agora a gente está em um nível bem mais profundo. Você sabe que você pode tocar a terça, depois a tônica. Você sabe que você pode tocar ele, depois ir para a quinta e para a tônica aqui. Depois você pode tocar a terça de novo, se você quiser. Então, você agora tem opções, ó. O que eu fiz aqui, ó? Em vez de tocar o Sol aqui, eu toquei a terça aqui. Terça? Toca a quinta. A tônica é a quinta, ó. Está aqui uma boa dica de acorde com baixo na terça para você. Esse aqui você tem que dar o like nessa aula só por causa desse cara aqui que eu estou te ensinando. Só com baixo na terça. Lá com baixo na terça. Ré maior. O que eu estou fazendo aqui, ó? 4, 5 e 1. Invertido, né? Vamos fazer sem inversão? Ruim, né? Não ruim, né? Legal também. Mas, ó... Beleza? Ó, Si, tônica, quinta. Terça, tônica, quinta. Pulei uma corda. Isso funciona bem no baixo. Para você tocar, tipo... Bonito, né? Uma coisa que você pode experimentar fazer é usar o baixo pedal. O que é o baixo pedal? O acorde muda, o baixo fica. Você já deve ter visto em várias músicas. Quase nunca o baixista que cria isso vem no arranjo. Mas o baixista pode criar situações dessas. Isso é muito legal. Por exemplo, qual é o caso mais clássico disso? Existe uma harmonia muito clichê, muito comum, que é, por exemplo, fazer Dó maior. Ré. Si. E Mi. Certo? Beleza. Vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar o baixo em Dó. Eu estou usando um pedal que sustenta. Então, ficou Dó. Em vez de eu ir para o Ré... O que eu vou fazer? Vou fazer Dó. Aí eu vou vir para o Ré, ó. O baixo ficou. Então, ficou... Dá um efeito de dissonância. É muito legal. Isso aí vem para o Si. É muito legal isso, né? Então, você pode vir com o baixo. Mas é mais legal ficar. Tem muito baixista que não consegue fazer isso. O cara fala, meu, eu odeio quando o baixo fica parado, não sei o que lá. Tem que aprender a curtir isso, porque é o barato do arranjo. O arranjador pensou que naquele momento tem que acontecer isso. O acorde tem que andar e o baixo fica parado. Isso é muito legal. É assim que se dá uma intenção Lídia. É assim que você consegue uma intenção de alguns modos ali. Então, onde você pode fazer isso? Pensa o seguinte. Quando o acorde andar do lado, isso é um grau muito legal para você fazer pedal. Como assim? Eu vou fazer uma harmonia que é Dó e Ré menor. Vou fazer um e dois do campo harmônico. Legal. Bacana. E se eu ficar parado? Olha que coisa moderna, que coisa legal. Que coisa sofisticada, ó. E se eu andar? Legal também, mas parece tipo um reggae normal. Bacana também, mas ó. Fica muito legal o baixo parado. Então, você tem que ser muito corajoso ali, às vezes, para tentar criar essa situação. Então, pensa em dois acordes que eles vão andar um do lado do outro, você deixar o baixo parado. Por exemplo, eu vou fazer um que é super tenso. Esse aqui eu não recomendo você fazer em música pop. Mas, às vezes, se você estiver em uma música que seja mais invocada, assim, funciona. Por exemplo, vou fazer isso no terceiro grau do campo harmônico. Vou pegar o Mi e o Fá. O Mi e o Fá. Porém, vou deixar o baixo parado em Mi. Ó. Mi. E Fá. Esse com o baixo andando, né? Vou fazer com o baixo parado. Fica tenso, né? Fica bem tenso, porque esse aqui é o modalismo frígio. E o Lidio? O Lidio é maravilhoso. Você está no quarto grau do campo harmônico. O cara vai para o quinto. Quer fazer isso aqui? Você mantém o baixo pedal. Olha que maravilha isso. Tem uma introdução do capital inicial que é isso, né? Já decorou. Esse é o som do Lidio com o baixo parado. E se o baixo andar? Fica legal também, mas você vê que é um som totalmente diferente. Então, fica aqui, experimenta com os CDs. Tenta ver assim. Ah, meu, essa hora aqui, ele foi de um grau para o outro que está do lado do campo harmônico. Vou experimentar ficar parado para ver as tensões que isso gera. Claro que se tiver um baixista ali tocando, vai ser ruim, né? Porque o cara vai descer o baixo e aí vai ter um choque de baixos. Mas se não tiver, aí é legal. O que não dá? Como assim esse choque de baixo? Pensa assim, eu toquei isso aqui. Aí eu mantive. Agora eu toco isso aqui, ó. Quem que está chocando aqui, ó? O agudo não. O agudo está maravilhoso. Agora isso aqui, ó. Duas notas graves próximas uma da outra. É uma coisa que eu tenho falado faz tempo já. Beleza? Então é isso. Foi aqui um negócio bem resumido. Ainda falta bastante coisa sobre inversões de acordes. Mas acho que isso aqui já ajudou bastante a elucidar vocês. Tá bom? Muito obrigado. Quem ficou até o final. E até uma próxima.